Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tá bom, vamos lá pegar o Salazar, é isso? Miro monstro agora Ali está Ali está Vamos tirar os controladores, estão aqui Vamos lá Acabou o munição também Não sei também se é só essa ali que tem mais, acho que tem mais Não sei o que aconteceu não Tem coisa explodiu Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu vou só liderar a gangue lá em baixo. É que eu vou dar um jeitinho nele já. É, parece que vocês são tão espertos assim. Eu só jogando um negócio nele. Tá, vamos continuar paradinho. Ah, é lá o problema então, é isso que tá acontecendo aqui dos malucos lá. Tá, vamos 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 lá. Chegando. Caralho. Que vai a dor aqui. É a 2 por hora gente. Mata-lo. Eu acho que o Verdugo aqui não é luta contra ele. Acho que ele o Coisa absorve ele, né? Acho que o Salazar absorve ele pra virar aquele monstro muito feio lá. Eu não tô com muita munição pra enfrentar ele não, né? Eu acho que é ele mesmo. Eu acho que é ele mesmo. E aí, com a hora quem tá... E ae... É um Police Officer. Claro, mano. elemento 대한a. Quelqu' É umjunto igual. Eu quero ir com a guaiin. O que você está achando? Vem de volta em qualquer momento. Leo! O ritual está terminado. Ela levou com meus irmãos para uma isla. O que? Para uma isla. Eu acho que tem o Krauser, daí o... Eu acho que é o tempo que eu peguei meu respeito. O que é impressionante e desculpa. Mr. Kennedy. Bem-vindo. E o Verdugo? Sumiu. Se mexer e o Verdugo some. Ah, está ali. Ele nem mostrou o bicho. Ainda bem dar uma bombada nele e ele já vai morrer. Vai virar uma mistura de Verdugo com um pau no cu. Nossa, como você é feio. Tem que falar isso mesmo. Eu não lembro muito bem como é que mata. A gente tem que estourar aquela cabecinha ali. Monsters. Eu acho que depois disso, haverá um menos a se preocupar. Eu quero que você faça algo mesmo como eu. ... ... ... ... Peraí que foi um negocinho aqui no... Oh, caralho, não era pra ter feito isso. Abriu lá a cabecinha dele. Morreu? Caralho, morreu. Um só? Nossa, eu pensei que ele não ia morrer tão fácil. Caralho, pensei que ele não ia morrer tão fácil. Uma só. Cinquenta mil para, vou comprar mais um já. Vai que eu preciso, né? Eu guardei para usar, não para usar nele, mas para usar, né? O bicho mais forte, ele foi o mais forte escolhido. Se ele abriu os costinhos, vou dar uma bombada nele, ele vai ficar bem fraco e só acaba. Não pensei que ele ia morrer tão rápido assim. É que na verdade não tem como eu não estar com ele aqui, né? Pensa só, se não explorou muito bem o jogo. Tu acha ele lá? Nossa, me deram um monte de munição. Depois eu uso tão pouco. Agora vou de barco. Agora vou de barco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se fuder, cobra mais. Caralho, era para inter... Era para ter matado ele dificilmente, né? Acabei dando um tiro nele e acabando com a vida dele Não sei que ele ia morrer tão fácil Não sei que ele ia morrer, mas não uma bombada só Não sei que ele ia morrer, mas não sei que ele ia morrer Não sei que ele ia morrer, mas não sei que ele ia morrer Não sei que ele ia morrer... Não sei que ele ia morrer... Ele ia morrer... Is that me? Thank you. Is that all? Thank you. What are you buying? Are you buying? Come back anytime. Is that? Thank you. What are you buying? It's raining. Thank you. There. 150 bullets, guys. It's going to 200, I think. 200 and a few. Much ammunition. Need a ride, handsome? Okay. 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 The ride, handsome? Okay. Ah, this leon me quebra o coco. Meu coração tava cheio, cheio, cheio. Tudo de espaço pra me apaixonar. Got some business to take care of. See you later. I hate to break it out to you, but Salazar is dead. Yes, it seems that way. Sadler, why don't you give up and let Ashley go home? Perhaps you are disillusioned with overconfidence. Just because you killed my small-time subordinate. Sadler, you're small-time. Oh, hahaha. Arrived in my cage of torment, my friend. I guess I was going to be looking right here. A mastermind's room at the room at the room at the room, let's try the time. I'm so happy. The space is much better than I do O que eu vendi? O que eu tava esperando? Ah, já tem. O que eu vou fazer? Não sei pra nada então essa porra, vou vender esse caralho e tudo aí, fiquei segurando até agora, não vou vender essas porra. Chegante. Ah, é aqui mesmo que tem os maluquinhos de metralhadora já, tira a bomba e faz o caralho. Caralho, nem pisei na luz ainda. Toma palhaço. Tira a bomba. Tira a bomba. Pô, já tem o grandão aí. Tira a bomba. Tira a bomba. Tira a bomba. Matei. O que é isso? 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 Eu não vou Eu apertei o botão e não foi não. Jogou um Rocket Launcher na cara do Kraut, quando ele aparece, sabe que ele morre? Porque ele defende. E aí E aí O que é isso? Não tinha espaço pra me apaixonar, só você me dá um B, um cheiro... Fico evitando tirar na cara, por não virar aqueles bichos chatão da porra... Vou usar a estratégia aqui do pulinho, né? O cara correu, hein? O cara meteu o corridão aí... O cara correu, hein? O cara correu, hein? O cara correu, hein? O cara correu, né? O cara correu, né? O cara correu, né? O cara correu... Caralho, sei lá que corre é essa... Não subiu... Que tesouro me espera, Zeran? O gato... Golden Lynx... Golden Lynx... Meu Deus! Passou o tiro para o lado do bagulho, gente! Como assim? Passou o tiro do lado do bagulho que era para acertar Meu Deus, o que está saindo daqui? Golden Lynx... Toma aí pro chão Quem está tirando bomba em mim? Só queria saber Vem! 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 Matei aqui, ó Vamos matar Vamos matar Nossa Mas é outro Apareceu o outro Tchau Não vai morrer, fica aí o caralho do caralho, chato pra caralho, maluco de granada. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Amor. Vambora. Eu tinha lembrança que o El Gigante não aparecia naquela parte, aparecia mais pra frente e tinha dois. Eu acho que não, acho que era no Profissional que é dois, eu acho. Ou não, nem lembro. Bem-vindo. Tinha algumas coisas raras. O que você compra? O que você compra? Onde está? Mais forte que a minha já. 77 mil! Porra, meu! Porra, meu! Porra, meu! O que você está achando? Também que também não é muita diferença. O que você está achando? Cara, esse aqui é bom? Pode ser melhor? Acho que não, né? Esse aqui é para tirar de Mylon! O que você está achando? Eu vou usar isso, não é? O que você está achando? O que você está achando? Come back anytime! Vou parar por aqui, gente. Mas eu continuo Homem-Caboo. Vou virar com umas quinze horas, porque eu estou bem devagarzinho no jogo... Então, isso é...